É sério isso, cara? Não é possível... Adapta-te, ô pereça. Ai, cara, que depressão, velho. Olha o que acontece com a minha reprodução automática. Olha o que acontece. Ó, você coloca rap do Zoro na minha reprodução automática. Eu nunca vi essa porra. Eu não quero ver essa porra. Eu quero Aikon, Michael Jackson, MC Poe, anos 80. Outro rap do Luffy, porra, cara. Base na Orlando Lep. Ai! Ai! Ah, não. O barco vai ficar repartando. Ah, eu joguei mal, mas tipo assim... E eu acho... Voa diretamente do inferno! Caralho! Caralho, eu tô com medo! Que isso? Que que é isso? Que que é isso? A baseada? Eu tô invocando alguma coisa ali, porra. Que que é isso, cara? O Mylin vai pegar nível 1, hein, mano? E do jeito que o Mylin é, eu tô até imaginando que ele não deve nem upar a smoke, mano. Não, a smoke é uma roubada, porra. Caralho, olha a hora que eu te chique na equipe aí, que hype. Ah, não! Ai, caralho, empate, empate, família! Não, esse aqui foi empate, porra! O Yulke matei em First Blue, olha o chat! Não, mas foi no mesmo tempo, porra! Aí, 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 aí empatou! Empatou, família! A gente já deu um double kill no script, porra. É, ó, vai tomar um dano ali. Mano, é muito descarado, viado, é muito descarado. Ai, 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 ai. Mano, é muito descarado, viado! Olha! Tá vendo que ele é muito ruim? Tá vendo que ele vai pra cima da torre pra desviar das habilidades, rapaziada? É assim que você joga contra o script, porra. É assim que você joga contra o script. Que loucura, viado. Você joga na burrice do cara, porque ele é horrível no jogo. Ele só tem programas auxiliares. Tipo assim, ó. Olha lá. Desvia da bolinha, sai tranquilinho. Dá aquela sugada, manda um joinha e olha pro lado. Ui! Que isso? Família! Erro! Bom dia, Marquinhos. Fazendo pesquisa pra faculdade. E só derrubidinho nesse papinho baio demais. É noice! Ai, meu time não consegue ganhar. Caralho! Que que é isso, galera? Mano, um erre, triple kill? Caralho, bora, Lux! Fala da fadinha, família! Sério mesmo, joga muito, Zedão. Papo. Gua! Fala da fadinha, vamos lá! P&, isso aqui. Meu Deus do céu. Alegra, me amarrar a esposa, pra nacação! Não tem velho! Não tem velho! Se eu não cumpra isso aqui? Aí vendeu, aí vendeu muito. Cara, perma, ban, sway, mano. Nunca mais jogo com esse pássaro no meu time, mano. Cara, como é que pode, cara? Sério mesmo? Meu Deus! Mano, what the hell, velho? Mano, é brincadeira, cara, isso aí, velho. Então, beleza, 13 mil frete grátis. Não sei, se o frete é grátis, então suave. Os caras do Gold, eles ligam pra dar dano, não é os bonecos utility, tá ligado? Então, tipo, eu gosto de copiar as builds do Gold. Por quê? Porque o cara não vem com essas runazinhas de tipo, a runa de dar auto-ataque pra ganhar o dinheirinho. É Thunderlord, amigão. Acertou o combo e mata o cara. Foda-se. Ah, combinho, move speed. Move speed? Move speed eu compro bota, meu parceiro. Thunderlord, foda-se. Olha quem foi... Olha quem foi... Olha quem foi, tipo, arrancar o mid, tá ligado? Tomou o R. Tomou o R. Tomou o R. Ah, Xayah saiu vivo, velho. Tchau, tchau.